Salve rapaziada, sejam muito bem vindos em meu canal e bom ao menos Eu tenho uma notícia pra dar que não é tão boa assim Tô doente, eu acredito que seja febre ou dengue, não sei ao certo Não tô conseguindo comer, não tô conseguindo tomar água Tudo tá me dando enjoo e eu tô com muita dor nas articulações Minha cabeça fica latejando o tempo todo Tá difícil até mesmo de levantar da cama Provavelmente até eu me recuperar não vai tá tendo vídeo da série Cheater Analisa pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês entendam isso Eu vou tá continuando postando os vídeos aí de ranqueada E vou tentar começar a trazer paladinhos de volta também pro canal, beleza? Então é isso, espero que vocês entendam E manos, curtam o vídeo, tamo junto Smoking bar Bomba de fumaça Flash Fumaça 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 Smoking bar Mãezinho de volta Bomba de fumaça Fumaça Flash Minha carne Creio P ê Fumaça 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 O cara pulou a varanda aqui velho, pariu mano, passou no meio da smoke, cara. Bomba B! Quarta B, no meio da smoke. Bomba de fumaça! Flash! Flash! Granada! Quem sai? Ah, mas um no muralha, foi fundada. Bomba B! Bomba B! Que ruim do caralho, cara, preiano! A bomba foi ativada! O animal lá não me deu smoke de novo, cara. Tô no meio de freado aí, mas que ruim. Desce não. Não vou atrás de novo. O nego não dá conta de olhar a porcaria de um B, velho. Vou parar o boneco dentro do detalhe dessa porra. Tem um bala do nosso aí, tudo bem? Estão mal sucedida! Passa! Flash! Granada! Esqueld OS! noches da bomba! Barrhaus da bomba! Massa. Fire em vent Grove! Uma musiquinha na presas. Erro! Erro! Bem, leve-se... Um bom trabalho! Eu não vou jogar mais essa porra, não. Mano, porra. Bomba de fumaça! Bomba de fumaça! Smoking grenade! Fire in the hole! Clash bomb! Toma granada! Fire in the hole! Atenção, rapaziada! Toma granada! Toma granada, eu escolho você! Eu vou da casa? Fire in the hole! Bomba de fumaça! Flash! Bomba B! Uma bomba tão bonita assim! Bomba B! Jogando Smoking! Bomba B! Vê se não tá cortando a casa dele, cara! Eu não faço trabalho aqui! Já vai morrer um por um, cara! Viado, fica escondido no caso, velho! Sobe lá nas caixas lá e fica mirão caso! Missão bem sucedida! Aqui é a Black Lee! Fire in the hole! Granada! Dona granada! Flash bomb! Bomba de fumaça! Enemy sighted! Flash bomb! Flash! Aqui tinha uma janela! Bomba na B! Mas tem? Ainda varia esse cara, cara! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui! Quase! Casa B! Casa B! Volta o ponte! Não estou assistindo! Sai! Acho que ele vai em meio, cara! Vem! Missão bem sucedida! Aqui é Black Lee! Toma granada! Fire in the hole! Granada! Eu escolho você! Bomba de fumaça! Flash! Fire in the hole! Vem em um! Quarta B tem, velho! Não entra aí! Não entra aí! Não entra aí! Ai, que ruim! Janela! 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 Missão bem sucedida! Aqui é a Black Lee! Puxa! Puxa aí! Puxa aí! Bomba! Puxa! Puxa! Maravilha! Puxa! Abra! Ah, não entra! Vára, Viade! Smoking grenade! Nada! Gujar nela! Opa! Pulpa de fumaça! Opa, aposta no arco! Capa, mole! Puxa! Tô com 35, mano. Ah, desceu, desceu. Laguei, cara. Essa porra é um bicho, mano. Missão bem sucedida. Aqui é o Blacklist. Bomba A. O cara tá tubo não desce. Bomba de fumaça. Toma, granada. Pra onde bosta essa C4 fica? Me dá a cá, me dá a cá. Missão bem sucedida. Aqui é o Blacklist. Meu irmão, é tudo burro. Ah, MF, MF, MF. Abriu. Bomba de fumaça. A bomba foi ativada na A. Eu vou acreditar que ele não vai me ver aqui. E aí, gente. Missão bem sucedida. Aqui é o Blacklist. Espera ver, não. Não sei quem é isso. Espera ver, não. Tio de charada. Não. Não. Bomba de fumaça. Fio na sala. E não tem corte. Puxa isso aqui. Ah, tem dois salas aqui. Grande, 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 grande. Sai, 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 sai. Grande? Grande, grande. Tem. Daí, 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 daí. Tem sala ainda, velho. Cara, vou ruxar aqui no taco, mano. A bomba foi ativada. Granada! A bomba foi ativada. Bomba na área. Ah, ele tá na rampinha, cara. Tá na rampinha. Passou dois. Puxando tá, cunca. Roger, né? Tá, cara, mais flecha que no MFQ. Tem que sair. O que é quando A, cara? Tá, 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 tá. Mas vamos ver. Não vai ter que voltar, né? Cuidado, pão. Missão bem sucedida. A vitória é nossa. Masca nem! Masca nem! Ah, quem lá? Olha, MFQ. Puxando. Tubo. Um tubo, eu não posso, velho. Tá com... Tá com... Ah, o cara já desceu o tubo, mano. Muito rápido, velho. Aqui, velho. Vou achar a ataca. Hum, sim! Granada! Passou A, passou A, passou um A. Tudo A, tudo A, tudo A. Não me trava não, não. Meu Deus do céu, velho. Cuidado com seus olhos, Flash! Fogo no curaço! Ah, velho. Tem um passador. Ah, velho. Não, eu não vou ficar ficando bom. Tendo bom. Tem frente do bom. Resolência. Boa. Então, ele se freqüe. Taca C4, mano. Aqui não, ó. O cara tá voltando, ele vai pegar de costa. Taca, taca, taca. Taca, trocando com o cara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Tem cara não ser desceu, viu? Não tem cara. Beleza, beleza. Ah, na moral, cara. Eu nunca mais jogo pra ajudar ninguém nesse jogo. Porra, velho. Volto na porra do mapa pra ajudar e... Pra ficar tomando bala cagada, é isso? Granada! Passou um B, passou um. Passou um, passou um. Passou um. Passou um. Passou um. Cuidado com seus olhos. Mano, grade aqui, cara. Grade aqui, velho. Boa, boa. Valoriza, valoriza. C4, 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 c4. Bomba avistada. Bomba avistada. Bomba de fumaça. Tominhada em MF, mano. Eu tô com 20. Tominhada no tráfico, tchau. Tomina a cela aqui, Dio. Não, 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 não. Vem aqui. Qual que faz? O que faz? O que faz? Tem HE ainda. Grade, 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 grade. Flash! Os quadrados, pá. Vai, velho. Vou dominar o fundo A aqui. Bomba de fumaça. Flash! Granada! Dois. Dois fundos, dois fundos. Mais um fundo. Dois fundos, dois fundos. Poxa, você não quer tirar essa AWP, não? Bomba de fumaça. Flash! O cara tá rochando muito rápido, cara. Ué, eu tô com um de vida ali, mano. Tô com medo agora. Boa. Matei. Boa. Dá AWP agora. Tô atrás do tráfico, calma. Agora anda. Fogo no buraco! Tá, eu amei. Positivo. Missão bem-sucedida. A vitória é nossa. Fumaça. Arremessada. Granada! Flash! Vem comendo. Bomba de fumaça. Fire no rock! Fire no rock! Fire no rock! Fire no rock! Arrampa doar, arrampa doar, arrampa doar. Arrampa doar, arrampa doar. Arrampa doar, mano. Agora eu perdi calo. Tô com um de vida, tô com um de vida. Esse copo aqui, esse copo aqui. Eu também não. Esse copo aqui? Esse copo aqui, esse copo aqui. Esse copo aqui. Tem uma mistura da cor, mano. Por isso. Eu ganhei beca. Toma granada! Cuidado com a peg! Baranda. A, dois porta B. Dá um porta B. Três porta B, viado. Bomba A! Tem uma varanda aqui, velho. Flash! Tava voltando pra baseada. Cuida bem! Cuida bem! Baseada tá um de olho. Bomba B! Bomba de fumaça! Oh, porra. Porra, se foi. Toma granada! Fogo no buraco! Flash! Bomba de fumaça! Tô cego, calma aí. Tô cego, tô cego, tô cego. Cê tá sozinho. Flash! Nem tiro do trem, velho. Cuidado com a peg! Bom! Fumaça! Granada de fumaça! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! É só um deito! Granada! Com o suspencista! Pão! Banho de fumaça! Toma granada! Vai em cima! Cuidado com a peg! Vai em cima! Vai em cima! Vai em cima! Ótimo! Cai em pro meio! Vai em cima! Vai em cima! 99 de um! Baseada! Flash! Fumaça! Janela B! Janela B! E caixa baseada! Embaixo baseada! Tem uma janela B! 99 de um! 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 Já não pode ter dado a volta não, velho! Bom! E aí Janela! Não até agora! Missão bem sucedida! Aqui é Blacklist! Tchau!